Quem passar por praças, parques e mercados públicos do Recife ao longo de toda a semana vai poder tirar dúvidas sobre a Covid-19, além de receber uma máscara de proteção. A ação que começou hoje tem como objetivo orientar as pessoas sobre essa nova forma de viver. Confira a reportagem. A estação itinerante foi montada na Praça do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, onde a maioria das pessoas que passava pelo local usava máscara. Mas estavam ganhando outra. Panfletos também estavam sendo distribuídos. Seu Robson, que há um mês teve sintomas da Covid-19, estava de máscara e recebeu mais uma. Ele disse que continua tomando os cuidados para se proteger da doença. Álcool durante o dia, né? Vindo, né? Em casa, no trabalho, sempre tem... Sem relaxar o da máscara. Sem arrafa de álcool, toda hora. E a máscara usa pra onde vai? É, com certeza. Com esta ação, a Prefeitura do Recife está reforçando o recado de que é preciso se adaptar ao novo normal. Ninguém pode relaxar. A diretora de atenção básica à saúde veio aqui para dizer que todos devem continuar usando o equipamento de proteção e mantendo o distanciamento. A previsão era de distribuir mil máscaras só nesse ponto, entre as oito da manhã até as quatro da tarde. Ao todo, oito estações itinerantes como esta foram montadas. Estamos hoje aqui na Praça do Carmo, no Mercado de Água Fria, no Centro Comercial de Casa Amarela, na Praça do Jordão Baixo. Então, a gente está bem distribuído. Em cada estação itinerante, vamos distribuir só hoje mil máscaras caseiras para a população. O uso da máscara é obrigatório. Todas as pessoas que precisarem sair de casa, elas precisam sair usando máscara, máscara caseira, máscara de tecido. É importante também que a máscara esteja bem colocada, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, sem saída lateral, para que ele consiga proteger. E a máscara, ela não protege só a pessoa que está usando a máscara, ela protege a outra pessoa também. A prefeitura também explicou que quem apresenta sintomas da Covid-19 deve fazer o teste, que foi disponibilizado para grupos que prestam serviços essenciais. Existem testes que as pessoas estão com sintomas na hora do teste, tem testes que as pessoas já têm que ter tido sintoma e ter parado de ter sintoma para fazer. Mas houve uma grande ampliação na testagem. Agora, todos os profissionais de serviços essenciais também podem fazer o teste. São profissionais de padarias, de farmácias, de supermercados, profissionais da imprensa, profissionais de assistência social, de bancos, postos de gasolina também podem fazer o teste. O teste, você pode fazer a marcação através do aplicativo Atende em Casa, que você consegue ter todas as orientações, saber qual é o teste que você pode fazer e quais são os documentos necessários para se levar no dia de fazer o teste.